Eu não tenho mais papo pra trocar Eu não vou te atender do celular Eu não te aconselho me procurar Tô na Evoada e tô sem hora pra voltar Eu não vim do bairro dos boys de lá Eu não tenho tempo pra pegar Eu não faço questão nem um anjo tá Do lado de puta e mercenária que tirava Zulto me vendo de Z4 fazendo um rolê Moleque tão novo tem conta no safra Chamando de vida mando se fuder Beber porra nenhuma nem vem pra de graça Passa um pouco desse tempo e mete em marcha Me esquece e vê se chora em casa Que eu vou tá tomando minha dose Então já la gorelha e vê se não chapa Quantas vezes cê me tirou Demorou, o mundão girou Liga e deixe o seu recado Que eu tô no baile ocupar Quantas vezes cê me tirou Demorou, o mundão girou Liga e deixe o seu recado Que eu tô no baile ocupar Eu não tenho mais papo pra trocar Eu não vou te atender do celular Eu não te aconselho me procurar Tô na Evoada e tô sem hora pra voltar Eu não vim do bairro dos boys de lá Eu não tenho tempo pra pegar Eu não faço questão nem um anjo tá Do lado de puta e mercenária que tirava Zulto me vendo de Z4 fazendo um rolê Moleque tão novo tem conta no safra Chamando de vida, mando se fuder Beber porra nenhuma nem vem pra de graça Passa um pouco desse tempo e mete em marcha Me esquece e vê se chora em casa Que eu vou tá tomando minha dose Então já la gorelha e vê se não chapa Quantas vezes cê me tirou Demorou, o mundão girou Liga e deixe o seu recado Que eu tô no baile ocupar Quantas vezes cê me tirou Demorou, o mundão girou Liga e deixe o seu recado Que eu tô no baile ocupar